Você brinca sem saber Onde mora a razão Não deixe mais pra ele te conhecer O que é o meu coração Mas é bom você saber Que o amor é feito o mar É tão lindo quando a gente Sabe o novo na verdade Eu te peço, por favor Pra prestar mais atenção Eu te amo, mas não vou Que beleza e ilusão Quantas vezes já chorei Te pedindo pra mudar Mas você não quis mesmo mudar E escutar O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer E o nosso amor não se perdeu Eu vivo um presente Estouro Olha pro futuro Olha o tempo mais feliz Pra nós dois Lembro do passado Vivo aqui porque eu te adoro Vamos deixar o sonho pra depois Meu amor Eu vivo um presente Tchau.